Sena 1 Vitor Machado, Esmeralda e Camila levam feijão para casa e Camila diz Amiga agora eu já vou, eu irei ajudar a minha mãe Camila Dá um beijo na bochecha de Esmeralda e Esmeralda Dá outro beijo na bochecha de Camila e Vitor Machado diz Tchau Camila e Camila diz Tchau Vitor Machado e muito prazer em conhecê-lo e Vitor diz O prazer em meu e os dois dão um aperto de mão um do outro e Camila diz Tchau amiga e Vitor Machado de costas e Esmeralda vira e Camila diz Aproveita e Esmeralda diz Sua doida para com isso e as duas Rer Esmeralda e Vitor Machado estão caminhando pelo bairro de Esmeralda e ele diz Meu amor o que houve com feijão e porque ele disse que eu roubei você dele e Esmeralda diz Aí uma longa história e Esmeralda começa a contar sobre feijão e ela e a câmera vai se afastando de Vitor Machado e Esmeralda Cena 2 Na empresa de Diva ela fica delirando e dançando pensando em Vitor Machado e Jéssica bate quatro vezes na sala da presidência e ela entra e vê Diva dançando e Diva dançando vê Jéssica e desliga a música e diz Você não sabe bater na porta não e sua empregada de quinta e Jéssica diz Eu bati quatro vezes mas a senhora estava muito ocupada e Diva diz Deixa de ser sarcástica se não eu te demito e Jéssica diz Desculpa senhora Diva só vim trazer uma notícia pois o empresário Vitor Machado irá comparecer na reunião na próxima semana e Diva diz Ué mas só uma coisa cadê a Cecília ela que irresponsável pela minha agenda e Jéssica diz Bom ela saiu e disse que a senhora liberou ela e Diva diz Mais uma vaca mesmo bicha folgada a câmera foca em Diva e logo após passa milhares de notas de dinheiro na tela encerramento do capítulo 19